Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala pessoal, eu sou o Lagaz e a gente está aqui com mais Mortal Kombat X ou Mortal Kombat X para a gente fazer os finais dos personagens no modo torre tradicional. A gente já fez três vídeos anteriores, se você não viu, veja, eles estão aparecendo aí na tela, você pode clicar neles ou então ir na descrição que vai ter link. Esse é o último vídeo onde a gente vai fazer o final dos últimos personagens, eu espero que gostem e como é cutscene, eu já vou me despedindo por aqui também, então se você não é inscrito no canal ainda se inscreve para receber esse conteúdo maravilhinho todos os dias, assiste os vídeos antigos e por aí vai, se gostar, esteja sempre aqui com a gente, se você já é inscrito, deixa seu joinha maroto, dá aquele fatality ultra mortal nesse vídeo, assiste os anteriores também, comenta sempre para cada vez mais pessoas chegarem a esse canal, beleza? Até o próximo vídeo e tchau! Exoterra decidido a reconstruir suas forças. Mas Raiden o derrotou com um ataque surpresa e conquistou o domínio da Exoterra. Desesperado, o imperador pediu a ajuda dos deuses ancestrais para preservar sua soberania. Eles concederam seu desejo, invocando a competição mais sagrada de todas. Assim, uma vez a cada década, Kotal Kahn precisa recrutar seus maiores defensores para enfrentar os desafiantes de Raiden, no Mortal Kombat. Após a derrota de Shinov, Reptile foi enviado para o plano terreno por Kotal Kahn para avaliar os estragos. Essas informações poderiam ser úteis em conflitos futuros. Após encontrar uma caverna que desmoronou durante a crise, Reptile ficou em choque ao ver raptores saindo de lá. Ao contrário do resto de sua raça, esses raptores não trocaram o plano terreno pelo mundo condenado de Zaterra, ficando escondidos em segurança. Não mais sozinho, Reptile jurou permanecer com seu povo redescoberto e reconquistar sua terra natal no plano terreno. Por muitos anos, Farah e Thor formavam um par simbiótico, como é normal em sua espécie. Mas esse laço foi quebrado quando Farah amadureceu e iniciou a grande transformação. Farah Thor retornou aos descampados de Tarkatã, onde Farah iniciou sua metamorfose. O processo levou três agonizantes anos da Exoterra. Nesse período, Thor enfraqueceu e morreu. Agora uma fera bruta, Farah será escolhida por um cavaleiro. Um novo par simbiótico será forjado e novas batalhas serão vencidas. O plano definitivo de Devorah não era destruir a Shinnok, mas sim escravizá-lo. Ela implantou larvas, seus filhotes, para se hospedarem no corpo dele. Tendo consumido o poder divino de seu hospedeiro imortal, a cria de Devorah era diferente de qualquer kaitin que já existiu. Quando amadureceram, eles se espalharam como gafanhotos por todos os mundos. Seu exército de super zangões kaitins trouxe glória a Devorah, sua amada rainha, e destruição para todos. Após milênios de luta contra os inimigos do plano terreno, Raiden começou a pensar se a defesa seria o melhor caminho para a paz. Em uma mudança de tática, Raiden e Shirai Ryu atacaram os exércitos de Kotal Kahn antes que eles pudessem se reagrupar. Eles destruíram as forças do Imperador, deixando a Exoterra a sua mercê. Raiden, vitorioso, conquistou o domínio sobre a Exoterra. A primeira de muitas ameaças ao plano terreno havia sido removida. Quan Chi foi um servo de Shinnok por muito tempo. Sua atuação para libertá-lo da prisão não passou despercebida pelos deuses ancestrais. Shinnok não era mais uma ameaça, mas os atos de Quan Chi deram origem a um novo poder. Após muitos debates, os deuses ancestrais fizeram um plano para reequilibrar esse poder antes que ele aumentasse mais. O livre-arbítrio foi queimado da alma de Quan Chi e substituído por uma única diretriz. A morte de Raiden. Os Shokan tornaram-se párias quando se recusaram a ajudar qualquer lado na guerra civil da Exoterra. Mas com o fim do conflito, o Príncipe Goro decidiu retornar ao cenário político. Os exércitos de Kotal Kahn estavam enfraquecidos por anos de batalha. Os rebeldes de Milina estavam espalhados. Foi fácil para os Shokan tomarem o controle. O recém-coroado Imperador Goro mandou exterminar seus rivais. Nenhum Oshteg, Kaitin, Edeniano ou Tarkatânio iria usurpar seu trono. Pedro Henrique Signo Rodrigues. Agazo, e se você tivesse um Death Note, o que faria? Pedro, se eu tivesse um Death Note, eu mataria todos os outros youtubers, não teria concorrência e o canal cresceria epicamente. O que você tivesse um Death Note, o que você tivesse um Death Note, o que você tivesse um Death Note.